Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs em Cristo Jesus, hoje com toda a igreja celebramos a memória de São João Maria Vianney, este grande santo, este grande sacerdote que foi ordenado já numa idade adulta e recebeu uma paróquia pequena na cidadezinha de Arnes e com seu trabalho, com sua santidade, com sua humildade, simplicidade, ouvindo as pessoas ele transformou aquela pequena cidade, aquela pequena paróquia e se tornou um grande santo, um grande homem, um grande sacerdote e acabou se tornando ele também o padroeiro de todos os padres, todos os paróquios, então nós queremos hoje pedir a intercessão deste grande santo e pedindo a sua intercessão nós queremos também nesta santa missa rezar por todos os sacerdotes, por todos aqueles que doam, doaram a sua vida por amor a Deus, por amor a igreja, então que nesta missa nós possamos rezar por todos os nossos sacerdotes e olhando também a liturgia de hoje, de modo especial olhando o evangelho, nós vemos no evangelho aquele episódio aonde Jesus pergunta para os seus apóstolos, quem dizem os homens ser o filho do homem e aí alguns vão dizer, alguns apóstolos se levantam e dizem, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias ou um dos profetas que voltou e depois Jesus muda o foco da pergunta e pergunta diretamente para eles e para vocês, quem eu sou? E aí Pedro prontamente se levanta e diz, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo e Jesus então vai dizer a Pedro, feliz és tu Simão, filho de Jonas porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu pai que está no céu, por isso eu digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la, eu te darei as chaves do céu, tudo o que ligares na terra será ligado nos céus e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus, então vejam, Jesus dá a Pedro, que é o sucessor, as chaves do reino dos céus e dá aos apóstolos também a autoridade de ligar na terra, tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu, tudo aquilo que desligares na terra será desligado nos céus, então Jesus dá a Pedro e aos demais apóstolos esta autoridade, então nós sacerdotes temos, por graça de Deus, o poder de perdoar os pecados, nós temos esta graça, somos dispensadores da graça de Deus, então por isso que neste dia também somos convidados, como eu disse, a rezar por todos os sacerdotes, pedindo a eles a graça e a benção de Deus e também de testemunhar, hoje Jesus está perguntando para nós, quem sou eu para vocês e nós temos que dar a nossa Deus, 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 Deus